E aí, DJ Blakes! Lançagem pura pôr, só moderno original! Esse é o DJ Blakes que está lançando a nova moda. Esse é o DJ Blakes, caralho, só lançar braba. Lançagem pura pôr, só moderno original! É! Naquele pinguim da sua vela! Esse é o DJ Blakes, caralho! A partir de agora, ouça, pode bagunçar. Segura o capacete que agora é só pedrada! Boa noite, pirais no bar! Brota vagabunda! Você quer os baile de São Paulo, caralho? Já pode acender o sinalizador aí! Aí, Blakes! O sinalizador não! Acende logo os buquete nessa porra aí! Não quero saber de nada! Vou deixar tua tcheca fuda! Não quero saber de nada! Vou deixar tua tcheca fuda! Cai, cai, cai no pau! Vai! Brota vagabunda! Cai, cai, cai no pau! Vamos se juntar nós três! Bota as putas pra sentar! E tacar pra nessa piranha! Bota as putas pra sentar! Tentar, 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 tentar! A mina da casa rosa! Atrás do cheque mate, nós deixa as mina maluca Atrás do cheque mate o Blake, deixa elas maluca É o bonde do piro sem freio, bonde do piro sem freio Bondi, 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 bondi do piro Eu nunca te trai, as puta que é safada e quer jogar cheiro aqui em mim Quer jogar cheiro aqui em mim, quer jogar cheiro aqui em mim As putas que é safada e quer jogar cheiro aqui em mim Quer jogar cheiro aqui em mim Quer jogar cheiro aqui em mim Não tem segredo Tá para cá, dá pução de cabelo, tapinha na bunda e liguando no grelo Tá para cá, dá para cá, dá para cá, dá para cá Dá pução de cabelo, tapinha na bunda e liguando no grelo Tá para cá, dá para cá, dá para cá, dá para cá Mal tá saindo de casa, ela quer se revelar Tá de maquinha de pincel bingo, olha ela na favela Postou no estado que hoje, essa noite vai ser dela Deixe ela dar para quem ela quiser, olha só, tá pulando na piraca grossa Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta brossa Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta brossa Quanto mais tu bota nela, bota nela, bota nela Tá de maquinha de pincel bingo, olha ela na favela Postou no estado que hoje, essa noite vai ser dela Piscina dá pra quem ela quiser, olha só, tá pulando na piroca classe Gatou baixo, bota nela, mas a filha na ponta gosta Welcome to Madelow, girl Gatou baixo, bota nela, mas a filha na ponta gosta Balasak, balasak Bota nela, mas a filha na ponta gosta E eu editei blitz, laças pura pô, soma dela original Gatou baixo, bota nela, mas a filha na ponta gosta Bota nela, mas a filha na ponta gosta Bota nela, mas a filha na ponta gosta Bota nela, mas a filha na ponta gosta